Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vou trazer um vídeo para vocês hoje, eu acho, achei bem interessante a iniciativa desse cara, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer, ou tentar fazer, é um debloat do Windows 10. O que é um debloat? Nesse caso, nem só um debloat, mas ele está trazendo uma pá de ferramenta que ajuda a gente a setar o Windows novo, ou até o nosso velho mesmo, mas... De uma maneira que você pode fazer um debloat, ou seja, tirar muita coisa que não é necessária, também como parar alguns serviços para aumentar a sua privacidade, acabar com a telemetria, com a data de dados na Microsoft, e ao mesmo tempo, ele também instala o Choco, ou te ajuda a instalar softwares também, tá? Então é o seguinte, a gente vai escrever debloat do Windows 10, o site e o youtuber é o Chris Titus, tá? Eu sigo ele, o cara é muito gente boa, faz um bagulho muito bom. E ele desenvolveu essa ferramenta aqui para a gente, na verdade, se você quiser vir aqui no GitHub dele, você vai ter aí, então, todo o projeto, é open source, você pode olhar para ficar à vontade, beleza? Mas, para ter um jeito mais fácil, então você vai vir aqui, ou você pode decorar esse endereço, ou fazer igual eu fiz lá, debloat do Windows 10, tá? E aí você tem essa linha de comando aqui, que a gente pode fazer é vir aqui e copiar ela, e aí nós vamos com o botão direito, o Windows PowerShell como administrador, tá? Abre ele aqui, e cola aquela linha lá, e dá um enter aí, então abre a interfacezinha gráfica, super fera, bonitinho. Aqui nós temos, então, as duas partes, né? Ou são os tweaks do sistema, tá? Em inglês, o cara é americano, então, a ciência. E instalação no programa. Olha só, primeira coisa, quem não sabe o que é chocolate, dá um pulo no canal aí, eu vou deixar na descrição também, mas dá um pulo no canal e assiste o vídeo sobre chocolate. É uma ferramenta fantástica, maravilhosa, para a gente poder instalar programas e atualizar programas no nosso computador. Inclusive, ajuda muito a você fazer um deploy aí de várias máquinas no ambiente profissional, mas também ajuda você a perder muito menos tempo na sua própria máquina pessoal, tá? Eu não vou mexer com a parte do chocolate aqui, já que eu tenho um vídeo no canal, então basicamente eles vão estar, isso aqui vai estar automatizando aquela parte. Mas desde que você faça o instalo, obviamente tem que fazer o instalo de chocolate primeiro, né? Ele tá falando aqui, ó, é necessário fazer a instalação. E você pode colocar esses, instalar esses programinhas aqui, só clicando, então ele vai baixar, instalar e apagar tudo, deixar tudo limpo e sempre para você. Mas depois você instala o chocolate aí, que é algum outro programa, tem como instalar, é fácil do mesmo jeito, dá um pulo lá, eu não vou falar mais sobre isso não, dá um pulo lá e assiste o vídeo lá. A parte que eu quero trazer para vocês aqui é essa parte de system tweaks e segurança aqui, tá? Que ele tá automatizando, né? Então, ou seja, você já passou a parte de instalação, eu vou pular nesse vídeo que eu já tenho sobre isso no canal e agora eu vou fazer o resto aqui. Primeira coisa, é... vamos para o mais fácil primeiro. Windows Update, se você quer que o Windows comece a atualizar somente segurança, tá? Somente a atualização de segurança, só clicar aqui e pronto. Uma operação completa, vocês podem ver aqui atrás que ele escreveu alguma coisinha aqui no nosso PowerShell, vou deixar só um pouquinho mais visível, mas eu não vou deixar ficar vendo demais não. Então, ele agora só vai fazer a atualização de segurança do Windows, não vai atualizar mais nada. Lógico, se vier uma atualização do Windows grande, você quer aquelas funções novas, etc e tal, é só você vir aqui e colocar default settings. Ele vai voltar para o padrão, a operação completa. E agora ele vai voltar a atualizar tudo, correto? Então, isso fica a cargo de vocês, pode deixar só em um e fazer o outro eventualmente, quando você quiser, de tempos em tempos, tá bom? Mas eu aconselho, vamos dizer assim, o Windows está notoriamente conhecido por ter atualizações meio bichadas aí, então eu aconselho vocês a deixar só o security updates e a cada tempos aí, não sei, a cada dois meses, a cada um mês e meio, a cada um mês, a cada três meses, a cada seis meses, você vir para o default e fazer a atualização completa do sistema, para você ganhar aquelas features novas, já vão estar testadas, já vão estar, vamos dizer assim, já sabemos que não vai dar problema, né? Para você não também acumular muita atualização, porque, não sei, algumas funções do Windows são legais, por exemplo, aqui eu estou em uma máquina virtual, então, muita coisa vocês não podem ver, mas, por exemplo, essa transparência aqui foi uma atualização desse tipo, por exemplo, antes de tê-la, né? A questão de segurança também, nós temos aqui, se você quer segurança baixa ou alta, tá? Ele usa um programa que eu vou estar fazendo vídeo no canal também, que é o Enosharap, para fazer algumas coisas aqui, então, por exemplo, você quer desabilitar o Windows Defender, o update do Windows Defender, etc, 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 você vem aqui e clica em Low, e vai ter uma segurança mais baixa, consequentemente, consequentemente, você sabe que você vai ter menos uso do seu hardware para esse tipo de coisa aqui no computador, então, isso depende do que você está fazendo, ou você quer a segurança alta, né? Vai ativar tudo, então, o Meltdown Flag, é uma coisa importante, por exemplo, o AC do, talvez, Prompt, Windows Defender, o Windows Malware Scan, e vem aqui, clica no que você quer, para ele setar, para você automaticamente tudo isso aqui, correto? Aqui são os System Tweaks, você tem aqui os essenciais, por exemplo, você pode clicar de automático, ou caso você queira selecionar, pronto, tá vendo? Acabou a operação do segurança alta aqui, deixei só nos períodos de segurança mesmo, creio, tá? Na verdade, eu vou deixar isso aqui como Low, porque isso aqui é uma máquina virtual, tá? Então, para mim, é mais fácil deixar como Low aqui. Na máquina virtual. E aqui nós temos, por exemplo, algumas coisinhas que a gente pode desativar, faz aqui, desativa, algumas funções, caso você não queira o Essential Tweaks aqui. Então, por exemplo, eu quero desativar o OneDrive, que é, por exemplo, inclusive, ele vai desinstalar, tá vendo aqui, ó, instala no OneDrive, aí depois você pode desinstalar também o Cortana, desativar os efeitos visuais do Windows, o Dark Mode, o Light Mode, o Windows Search, eu, se não me engano, eu não sei se ele desativa o Windows Search ou desinstala, mas eu acho que, no mínimo, ele vai fazer com que o Windows Search, quando pesquisa alguma coisa, não pesquise mais na internet. Esse é o mínimo. Eu não me lembro o que cada funcionária que faz. Tá tudo bem explicadinho aqui no site dele, pra quem quiser ler, beleza? O Cortana, que é uma coisa que eu acho que a gente devia existir. Então, desativou o Cortana, agora o Cortana não tá mais ativo, né? Vamos colocar tudo aqui, por exemplo, o Windows Search também. É, vai parar o serviço de indexação do Windows Search. Então, quer dizer que ele não vai mais indexar. Mais uma vez, vai te ajudar em performance aí, vai parar de ficar fazendo isso aqui. Economiza bateria, economiza performance, etc e tal. É, ele travou aqui, deve ser que eu tô futricando demais, que eu fico indo pra lá e pra cá, tá? É, então agora a gente vai ficar quieto enquanto ele trabalha, mas, galera, é... Pra gente mostrar pra vocês, eu não perdi muito tempo, é assim que funciona, né? Bom, galera, pois é, travou lá no Windows Search, tá? É, eu vou fazer de novo procedimento aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo, se há algum problema com a minha máquina virtual, ou já travou de novo. Ou alguma coisa não, funcionou dessa vez, só que eu tava futricando demais mesmo, Luciano. Bom, é, vamos desativar, por exemplo, o efeito visual. Vamos desativar... O que é esse Dark Mode? Vamos testar? Ah, tá ativando o Dark Mode. É, background apps, ele vai, acho que ele vai parar um monte de aplicativo segundo plano que tem aqui. Então, se você tem algum aplicativo segundo plano que você realmente precisa rodar, né? Você tem que dar uma olhadinha aqui pra ver se você quer ou mesmo não. Inclusive, isso aqui pode desabilitar. Isso aqui também. Isso aqui não. Aliás, é, não. Então, assim, ele vai dar uma zerada aí nos seus aplicativos, diz ele, né? De segundo plano. Eu, na verdade, ainda não terminou. Eu, na verdade... Nós estamos vendo aqui 140 e tantos processos rodando. Vamos ver quantos que ele vai terminar quando acabar essa parte, se ele não travar. E esse Action Center, na verdade, eu juro pra vocês que eu não lembro o que faz, tá? Eu não lembro o que que é que ele realmente faz aqui. Mas, provavelmente vai estar aqui no site dele também. Em algum lugar. Tá aqui. O que que faz? Creio eu que vai explicar em algum lugar. Mas eu não vou ficar procurando ainda pra vocês aqui, não. Tá na dúvida? Não roda. Simples assim. Isso aqui é uma máquina virtual. Então, eu posso testar pra vocês sem problema algum. Mas, bom, galera. A ferramenta tá aí. Ela faz, então, essa, né? A setagem dessas coisas específicas aqui de uma maneira muito mais fácil. Então, se você precisa de algumas funções aqui, como a instalação de programas, com chocolate aqui automatizado. Até, inclusive, já fica o chocolate instalado. Então, depois... Acho que terminou. Cadê o aviso? Voltou aqui, ó. Ainda não. Porque, inclusive, já ajudou você. Já deixei o chocolate instalado pra você instalar o que você quiser depois. É uma ótima ferramenta, mas é muito boa mesmo essa ferramenta de chocolate aqui. Tem vídeo no canal, de uma vez. Tá na descrição aí pra vocês olharem. Já tem os tweaks de sistema aqui, então, pra você fazer alguma coisa ou outra aqui. Já tem a questão de segurança, pra você poder... Bom, eu acho que, na minha opinião, pra um usuário comum, tá sempre no high. E o uso do update também, que é uma coisa maravilhosa. Você ter só os updates de segurança pra ele não ficar te tormentando a cabeça. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse programa aí. O vídeo é meio assim, curto e meio sem sentido, mas é porque a parte do chocolate eu não expliquei, já que eu tenho um vídeo completo sobre isso no canal. É uma ferramenta maravilhosa. É fácil, então é só basicamente aquele... Esse códigozinho que você tem que copiar aqui mesmo pra poder fazê-lo funcionar. Correto? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.